Seu Ancapsu, e nós vamos falar da demissão da Ana Moser, que curiosamente foi demitida pelo Lula pelos motivos, pelos piores motivos possíveis para tentar fazer arranjo lá com o PP e não sei o que lá, e continua culpando a direita, continua dizendo que é a direita que não valoriza as mulheres e coisa e tal. Vamos entender essa história aqui porque tem pelo menos três pontos interessantes aqui. O primeiro ponto é esse que eu mencionei, ela achar que a esquerda é de alguma forma diferente da direita no que tange a direito de mulheres, de negros, de homossexuais, esse tipo de coisa. No final das contas, é o que eu falo para vocês, a esquerda é apenas hipócrita, ela levanta essas pautas sem de fato fazer nada que melhore a vida dessas pessoas. Mas tem um outro aspecto aqui também que é a questão do PP. Será que realmente o Lula vai conseguir trazer o PP do lado dele? Já deu um ministério para o PP, já tem gente dizendo que o Tarcísio já foi para o governo Lula. Será mesmo que isso é verdade? E por final, esse negócio do Lula dizer que, das desculpas que a imprensa dá para o Lula, que é impressionante. O Lula nunca erra, ele nunca fala besteira, ele comete um equívoco, ele nunca demite uma mulher. E olha só, não é a única situação não. Lembra que tem a questão do STF também, que o pessoal queria mais mulheres no STF. O Lula já falou que não tem essa não, vai ser só macho que ele vai indicar para o STF. Vamos entender esses assuntos aqui. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá usando o arropa Ancapsubot. Mas vocês sabem, eu estou sem o meu sistema aqui ainda, aqui no Texas. Eu estou voltando para casa, dia 14 agora, semana que vem, eu volto para casa e já vou mexer nisso. Eu espero até o final de setembro, já está com o sistema funcionando de novo. Mas por enquanto, eu não tenho como acreditar as pessoas que sugeriram a notícia. Mas eu agradeço a todas elas e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então qual foi o caso aqui? O Lula está fazendo uma reforma ministerial, está mudando alguns postos, está criando um ministério novo. Já chegou os 40 ladrões, já chegou. O Lula queria evitar o número de 40 ministérios para não ficar o Alibaba e os 40 ladrões. Mas no final das contas, já chegou no número mesmo e vai ultrapassar. É aquele negócio, o governo Lula não tem apoio no Congresso. E aí nesse desespero dele por apoio no Congresso, ele começa a ter que fazer isso. Criar ministério à toa, dar cargo, enfim. E foi por esse motivo que ele demitiu a Ana Moser. A Ana Moser assumiu o Ministério do Esporte. Ela tem um histórico, primeiro de dedicação quase que submissiva ao Lula. Ela é muito lulista desde sempre e ela tem uma história no esporte. Então havia um acordo ali, ela assumiu o Ministério do Esporte. Não se esperava muito nada dela ali, mas enfim, o Ministério do Esporte nunca foi um ministério tão importante assim, tão cheio de coisa assim. Então ficou esse caso da Ana Moser lá no Ministério do Esporte. Só que agora, não apenas o PP vai assumir o Ministério do Esporte, como também o Ministério do Esporte vai receber boa parte das verbas que vão vir da tributação daqueles sites de aposta e coisa e tal. Ou seja, o PP vai pegar um ministério que é o Ministério do Esporte com dinheiro, turbinado, diferente do que a Ana Moser teve. Então pronto, ela foi demitida e entrou um rapaz lá do PP, o André Fufuca. Olha que nome legal, né? Esse cara é do partido do PP, é do grupo do Lira e promete alguns votos do PP para o governo Lula lá no Congresso. Bom, ele assumiu isso daí e esse cara, inclusive ele apoiou o Bolsonaro em 2022, ele era a favor de Bolsonaro em 2022, mas agora ele foi para o lado do Lula. Enfim, a gente vai falar o que significa isso logo em seguida, porque na minha visão não significa muita coisa não, o PP não está indo para o governo não, mas enfim, vamos terminar o assunto aqui. O importante é isso, olha só, todas as mulheres, isso é declaração da Ana Moser, todas as mulheres sofrem isso nessa gestão desde o início, especialmente da direita, diz atleta. Existe essa estratégia de atacar e diminuir a credibilidade e a capacidade das mulheres. Peraí, o que a direita tem a ver com isso? Ninguém atacou a credibilidade da Ana Moser por ela ser mulher ou por ela ser do esporte. Eu digo que ela é uma má escolha para o Ministério do Esporte porque ela é de esquerda, ela é socialista, ela gosta de gastar dinheiro, né? Isso é o problema com, aliás, todos os ministros do Lula, diga-se de passagem, o próprio Lula é um esquerdista, é um cara que gosta de Estado grande, gosta de roubar muito imposto da sociedade e acha que o governo gasta esse dinheiro melhor do que as pessoas, o que é falso. As pessoas têm que escolher aonde que elas alocam o dinheiro delas, essa é a melhor solução para todo mundo. Mas, enfim, chega a ser curioso que neste momento que ela está sendo demitida do governo Lula, é lógico, Lula deve achar algum cargo para ela em algum canto, ela não vai ficar sem dinheiro, mas, no final das contas, ela está sendo demitida, está perdendo totalmente a importância. Justamente nesse momento ela critica o pessoal da direita. Sendo que, olha só, Bolsonaro tinha um monte de ministra mulher também, empregava um monte de mulher, nunca teve esse negócio. É só história, é só narrativa esse papo da esquerda com relação a feminismo e esse tipo de coisa, né? Ou seja, olha como é que esse pessoal tem a lavagem cerebral tão grande, ou a hipocrisia tão grande, de criticar a direita no momento que ela está sendo demitida pelo Lula pelos piores motivos possíveis, né? Porque se fosse algum motivo nobre, não sei o que lá, botar uma outra mulher melhor ou alguma coisa assim, não. Está sendo demitida para botar o Fufuca e entregar o ministério dela para o pessoal do PP, né? Aí, olha, e quanto à diminuição de mulheres no governo Lula, por escolha do próprio Lula, ela fala, não, não são decisões fáceis para o presidente. Então, imagina a situação que o Bolsonaro fosse obrigado a demitir uma ministra mulher do governo dele e botar um homem no lugar. A esquerda ia abrir já, não, que misoginia, que olha, só a direita diminuindo as mulheres e coisa e tal. Ah, o Lula, não, não são decisões fáceis para o presidente e coisa e tal. Ana Moza, eu vou te falar um negócio, o Lula não piscou o olho para decidir isso, tá? Foi facílimo para ele. Ele não tem nenhum problema com isso. Aliás, nem com mulheres, homossexuais, negros, pessoal, qualquer desses grupos de minorias que a esquerda adora dizer que protege e que quer ajudar e coisa e tal, a esquerda de verdade não está nem aí para isso, isso é só narrativa da esquerda. O que eles fazem é dizer que vão ajudar esse pessoal, fingir que estão ajudando esse pessoal, mas no final das contas estão enriquecendo, tirando dinheiro da sociedade, dizendo que vão ajudar. É o que fazem as ONGs lá na Amazônia, né, e o pessoal do governo Lula também dizendo não temos que tirar dinheiro para a questão climática do fundo Amazônia, não sei o que lá, e no final das contas está só indo para o bolso da galera, o bolso da galera de esquerda está enchendo de dinheiro porque a ONG é uma organização teoricamente sem fins lucrativos, mas, meu amigo, o salário que paga para o pessoal entra no dinheiro deles, o dinheiro vai lá para o bolso da galera. Tem gente, tem ONG dessas aí que 90% do dinheiro que é arrecadado é pago com o pessoal, ou seja, vai para o salário, vai para o bolso da galera, e quem se importa se é lucro ou não tem lucro ou não tem prejuízo, está indo dinheiro para o bolso da galera, é o que a esquerda quer, né. Então, enfim, esse é o ponto, a esquerda não está nem aí para esse pessoal, adora essa narrativa, e a Ana Moser demonstra com a hipocrisia dela o quanto que eles falam isso. Não, para o Lula é uma decisão difícil, não foi fácil a decisão, coisa nenhuma, Moser, foi facílima, o Lula nem pensou duas vezes nisso daí. Ele está desesperado porque ele precisa muito, mas muito mesmo, de apoio no Congresso. E aí a gente já encaixa com o segundo tópico dessa história, que é, afinal, o Lula trouxe o Tarcísio para o governo? Trouxe o PP para o governo? E a resposta é não. O que ele fez foi um acordo com um grupo de deputados do PP para dizer que o partido faz parte da base do governo, mas a maior parte dos deputados que estão dentro do PP continuam de oposição, continuam não votando contra o governo. É muito fácil, é muito parecido com o que aconteceu com a União Brasil. A União Brasil também, em tese, faz parte da base do governo, foi acordado, recebeu três ministérios da União Brasil. Os deputados da União Brasil votam com o governo só se for interesse deles. Alguns votam, alguns estão nessa troca aí. Então, não ache que isso daqui foi o Lula trazendo o PP inteiro para o governo, não foi. Alguns deputados foram, infelizmente. Acho que foi um erro, inclusive, do PP ter aceito esse tipo de coisa, tá? Porque vai pegar alguns poucos ministérios de um governo que é fadado ao fracasso, que vai dar problema mais adiante, com certeza. E, no final das contas, isso pode, sim, dificultar. Eu, sinceramente, espero que o Tarcísio meta o pé do PP, saia do PP o quanto antes. Vai ter uma boa oportunidade agora para ele ir, por exemplo, para o PL, para já reforçar o time do PL para as eleições de 2026. Mas vamos ver como é que vai ficar a coisa. O Tarcísio não faz diferença agora, porque agora ele já está no governo, ele que comanda ali, não faz diferença em que partido que ele está. Isso vai fazer diferença para as eleições de 2026. Outra coisa que eu vejo nessa coisa é isso. Ou seja, não teve nenhuma mudança, de fato, em termos de direcionamento de políticos, embora, pode ter certeza, o Lira vai ganhar, vai conseguir mais uns votinhos para o governo nessa brincadeira. E, bom, o final é isso daí. O que mostra, no final, o grande ponto aqui é isso, a hipocrisia da esquerda, desse pessoal, desse governo Lula, que só interessa mesmo em roubar dinheiro e colocar no bolso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.